Música Começa hoje um programa diferente pra você Com muitas novidades de estética, saúde, beleza, moda e muito mais E no último bloco, culinária, com convidados pra lá de especiais e muita boa música Sim, inclusive eu sou auxiliar de saúde bucal, então eu tenho que me preocupar Gente, essa menina não foi armada não Ela aparece aqui do nada, eu peguei ela no meio do povo, juro por Deus Parece combinado, a menina sabe tudo, rapaz, ele é dentista, brincadeira Na minha boca tinha tanto tártaro, gente, dá pra asfaltar uma rua, você não tem noção De tanto que isso saiu, parece ser parelepípedo, é impressionante E é aqui no coração da liberdade que começa o nosso passeio pela loja Temayá Vamos lá, uma loja oriental no coração de São Paulo Você vai se sentir literalmente no Japão Você não pode perder as condições especiais do esquenta Black Friday da Walk Grill Os melhores cortes de carne nobre, espetos variados, a melhor cerveja artesanal, vinhos nacionais e importados Na Soalhos Morumbi, que você encontra tudo pra sua casa, seu escritório e sua chácara Olá, meus amigos do nosso canal e sem mais tititi, vamos direto para as notícias que bombaram Nesse final de semana, no mundo das celebridades A ex-participante do programa A Fazenda Sabe quando bate aquele arrependimento de uma coisa que você fez e não pode voltar atrás? Aqui na Remova, você pode E hoje nós estamos aqui no coquetel de lançamento do novo showroom do Espaço Varandas, não é mesmo, Flávia? É isso mesmo, Nico! Com o novo conceito de móveis de alumínio e fibra sintética Com a sua varanda, casa de praia e sítio E olha só o tamanho dessa loja, gente Com variedade enorme de móveis pra você escolher Vamos lá conhecer? Bora lá! Tá muito mais que gostoso, Flávia Hoje nós temos uma dupla sertaneja que tá arrebentando no Brasil inteiro E uma receita super fácil pra vocês Sejam muito bem-vindos no nosso Espaço Varanda Tchau! 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 Tchau!